De autoria do vereador Jefferson Brunato, a lei insere o município de Tubarão na lista das cidades que estão optando por oferecer a seus habitantes um ambiente mais saudável, longe da poluição produzida pela fumaça de cigarros e similares. Bares, boates, restaurantes, lanchonetes, cinemas, teatros, estabelecimentos comerciais e até veículos públicos ou privados de transporte coletivo estão na lista de locais proibidos pela lei aprovada hoje. Estamos contribuindo para a saúde da população como um todo, essa sanção do prefeito está vindo num momento muito oportuno, até porque estamos passando por uma série de questões relacionadas com a saúde, gripe A, enfim, então uma preocupação muito grande com a saúde de todos. Parabéns à cidade de Tubarão e eu espero que agora todo tubaronense se conscientize da lei e passe a aplicá-la no dia a dia como um todo. Então aquele que estiver aí frequentando qualquer local, qualquer ambiente fechado, que seja realmente um fiscal. É isso que eu espero e nós vamos aí a partir de agora desenvolver um trabalho em conjunto com a vigilância sanitária do município de Tubarão, para que possamos aí ver na prática realmente a lei funcionando.